. 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 Foi, escantei o goleiro, pegou no goleiro Tá, drivo, pô Vem marcando, vem marcando Vem, não é isso não,